Quer receber presentes no seu Fortnite? Então faz igual o Pedro Henrique que me apoiou na loja de itens, me mandou lá no Instagram e recebeu esse maravilhoso presente em sua conta. Então não esquece, código INCASE na loja de itens. E fala aí rapaziada, eu sou o Inkase, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje tô aqui então com vocês no Fortnite, mano, pra mostrar uma coisa muito legal pra vocês, que é o parque agradável completamente debaixo d'água. Como eu já trouxe pra vocês, mano, no vídeo que eu mostrava, né, que o mapa já começou a ficar submerso, se você ainda não viu esse vídeo, ele tá aparecendo aqui no card, clica aí e vai assistir que ele tá muito legal, eu tenho certeza que você também vai curtir. E hoje eu venho mostrar uma coisa que então é muito mais legal pra vocês, mano, que é o parque agradável completamente debaixo d'água, rapaziada. Depois que toda essa inundação acontecer, o jeito que ele vai ficar, o jeito que ele tá, e o melhor de tudo, mano, a gente vai jogar com tudo isso já feito, mano. Ou seja, eu vou mostrar pra vocês completamente, primeira mão, como que vai ser jogar com o parque agradável completamente debaixo d'água. Eu tô aqui, inclusive, né, no meu lobby com o Pedrinho, mano, o DJ Tomate, que inclusive foi a pessoa, né, que ajudou a gente a conseguir fazer tudo isso e conseguir jogar nesse parque agradável completamente debaixo d'água, mano. E antes da gente ir pra lá, rapaziada, só queria lembrar vocês, né, que se você não apoia ainda lá na loja de itens, vem aqui na sua loja de itens do Fortnite, clica aqui embaixo no botão de apoiar um criador, digita o código INCASE e clica em aceitar. E fazendo isso, mano, toda compra que você fizer na loja me ajuda muito, me ajuda muito mesmo, eu agradeço de coração todo mundo que me apoia. E se você tirar uma foto, né, me apoiando, me marcar no stories lá no Instagram, arroba o INCASE, né, com essa foto, você também concorre aos sorteios de presentes diários que eu faço pra todos vocês. Então não esquece, mano, quer ganhar presentes, vem aqui no seu apoia um criador, código INCASE, e clica em aceitar. Então vamos parar de enrolação, rapaziada, vamos logo pra isso, que eu sei muito o que vocês querem ver, né, esse parque agradável e tudo mais. E o melhor de tudo, mano, você vai poder jogar no parque agradável desse jeito, e eu vou mostrar pra vocês como que você vai poder fazer isso, beleza? Vamos parar de enrolar, bora logo pra esse vídeo. E beleza, rapaziada, a gente tá aqui então, né, no ônibus de batalha, que é uma coisa aqui então pra simbolizar o ônibus e tudo mais. Mas antes de eu mostrar tudo certinho pra vocês, quero pedir pra você deixar o seu like, mano, se inscrever aí embaixo no canal que vocês ainda não forem inscritos, e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Faz isso agora, deixa o like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho, mano. E olha só, rapaziada, a gente tá aqui então numa parte que é meio que um spawn, né, eu coloquei aqui, ó, suporte de code INCASE, porque como eu já falei, esse mapa aqui foi feito por mim, né, a ideia e tudo mais. Segui, né, no ID, que é o Instagram e Twitter, que é arroba o INCASE, e o YouTube também, arroba o INCASE. E aqui do outro lado tem tudo em português, né, ó, apoiar o código INCASE lá na loja, que se você não apoia, corre lá apoiar. Segui também, né, ó, no Instagram e no Twitter, arroba o INCASE, e que se você não segue também, corre lá agora pra seguir, que é muito importante, principalmente o Instagram. E o YouTube e o INCASE, né, mano, que é o canal aqui então e tudo mais. E olha só, rapaziada, o que eu quero mostrar pra vocês é logo aqui embaixo, mano. Vamos chegar aqui então na bordinha e olhar, e olha isso, rapaziada. A gente tem meio que o parque agradável, completamente debaixo d'água, pra gente ter uma ideia, né, de como que vai ficar ele depois que toda essa inundação chegar aqui pro mapa do Fortnite. Eu vou inclusive pular aqui então com vocês, mano. E olha só, rapaziada, a gente consegue ter uma ideia, né, ó. Aqui no meio já tem a praça completamente dominada pela água, mano. Olha isso, rapaziada, a gente consegue cair aqui em cima e tal. E tem até aqueles baús, né, mano, ó. A gente consegue ver que aqui tem aquele baú, né, do meio da ilha. E a gente consegue passar por baixo, né. Existe um pouquinho de esforço, mano, pra gente conseguir se locomover por aqui. Mas olha só que legal, rapaziada. Se a gente se esforçar um pouquinho, mergulhar e tal, a gente consegue entrar por tudo, né. E é igual eu falei, mano, se você viu, né, os vazamentos que teve, as teorias de que tudo isso aqui vai ser coberto por água, inclusive aquele vídeo que eu postei mostrando pra vocês vestígios de que o mapa já tá começando a ser dominado por água, essa aqui é uma concept completamente perfeita de como vai ficar o parque agradável depois que a água dominar todo ele, né. E como eu já mostrei também pra vocês naquele vídeo, um leaker vazou esse mapa onde mostra o parque agradável exatamente desse jeito. Ou seja, essa aqui é uma coisa que pode mostrar, né, pra gente um pouquinho antecipado de como que vai ser a nossa gameplay dentro do parque agradável. E se você quiser jogar nesse mapa, rapaziada, eu vou postar o código dele lá no meu Instagram. Então corre lá pra pegar o código que você mesmo pode jogar nele. Eu vou tá disponibilizando ele pra vocês, beleza? O código tá lá no meu Instagram, arroba o Incase. Passa lá agora pra você pegar o código. Olha lá, mano, vou mostrar aqui então pra vocês uma parte aqui então mesmo em alguma casa, alguma coisa ali, né, ó. O Pedrinho tá logo ali. E vamos que vamos. Mano, aqui já tem até uma partezinha quebrada do telhado. E olha só, rapaziada, vocês conseguem ver, ó, nessa parte aqui, por exemplo, vamos quebrar essa partezinha daqui da casa, a gente consegue andar, né, pelos cômodos e tal normalmente. Porém, mano, olha a escada aqui, rapaziada. Que coisa bizarra. Se a gente descer um pouquinho, a gente consegue nadar aqui por ela, né, mano. Passar pelas partes da casa e tal. Dá pra gente até mesmo, né, tentar quebrar as paredes aqui e tudo mais. E aqui na parte de cima, né, que não foi alagada, a gente consegue fazer tudo isso perfeitamente, né. Andar, lutear. Tem até alguns baús aqui no telhado, mano. Vamos ver aqui, ó, que a gente tentou recriar perfeitamente, né, os baús e tudo mais. Olha isso aqui, rapaziada. Vamos sair por aqui. Boa. A gente consegue abrir esse baú. E olha lá, mano. A gente já tem uma M4, tem os lutes aqui tudo perfeitamente. E se a gente quebrar aqui, ó, é a hora que a gente toma aquele susto, né, mano. Porque tudo aqui em volta tá simplesmente dominado pela água, né. Inclusive, o Pedrinho tá ali, ó. Vou dar um tiro nele só de zoas, mano. Não vou acertar ele não, coitado, né. E todas as outras casas, mano, são basicamente a mesma coisa, né, rapaziada. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Olha só que legal, mano. A gente consegue, inclusive, entrar por essa porta aqui. Olha lá, mano. Vamos só entrar aqui, ó. A gente tem que tomar uma boa distância pra conseguir acertar o mergulho e cair perfeitamente ali, né, ó. Vamos pegar uma distanciazinha boa. Pulou, mergulhou. Beleza, né. A gente falhou de novo em entrar por essa porta. Vamos entrar aqui, então, pelo jeito mais rústico, né, rapaziada. Vamos entrar pela janela aqui, então, pra mostrar essa outra casa pra vocês. E olha isso, mano. Aqui dentro também, da mesma forma, né, ó. Só chegar na parte aqui da escada que a gente tem aquela surpresa. Porque tudo tá meio que embaixo da água, né, ó. Se a gente quiser passar por aqui também dá. É só a gente ter um pouquinho de esforço, né, ó. Mas a gente consegue boa. E olha isso, mano. Estão todos os móveis aqui, então, debaixo da água. Tudo assim. A gente pode quebrar também essas paredes maiores aqui. E olha isso, mano. Imagina como é que vai ser, rapaziada. De repente, seu inimigo tá aqui em cima. Você tá nadando, né, pra pegar ele. E aí você sai da água, mata, volta pra água. E por assim vai, né, mano. Provavelmente vai ser assim que vai funcionar o jogo nas próximas temporadas, né. Tem a outra casa aqui também, né, mano. Aquela casa vermelha clássica também que todo mundo conhece. Que ele já até acessou por ali, ó. Vou aproveitar a partezinha que ele entrou. Pra gente entrar também, mano. A gente consegue entrar aqui pelo telhado, né. Se a gente quiser cair pra entrar por aqui. E olha isso, mano. O mapa completamente debaixo da água. Bem bizarro. Imagina só como é que vai ser quando o mapa inteiro estiver desse jeito, mano. Vai ser muito legal, né. Ó, tem outro baúzinho desse lado, mano. Mais loot pra gente. Vamos destruir uma casa dessa só pra ver como é que fica, rapaziada. Tudo destruído. E meio que submerso, mano. Olha lá. A gente destruiu uma parte da casa aqui. E olha isso, mano. A gente consegue simplesmente mergulhar e sair fugido, né, mano. Com certeza ia ajudar muita gente em questão de agilidade pra conseguir fugir e tal. Em esconderijos também, né. Só ia dificultar um pouco porque a gente ia ficar um pouquinho preso. Mas ia ser muito legal mesmo assim, né. Aqui a praça, né. Como eu já mostrei pra vocês, mano. Ela é completamente aí dominada, né. Debaixo d'água tem o posto de gasolina aqui também, mano. Infelizmente, né. Não ia dar mais pra gente explodir aqui os negócios. Até porque explosão debaixo d'água não dá muito certo, né. E olha lá, mano. Mas se a gente tentar chegar aqui por perto e tal. A gente consegue ver tudo perfeitamente, né. A hoja de conveniência ainda tá por aqui. A gente pode simplesmente quebrar essa parte, ó. E conseguir acessar aqui. Tem aquele baúzinho. Esse baú debaixo d'água, rapaziada. Eu acho bem provável deles colocarem algum desses também. Os baús debaixo d'água que a gente não consegue muito o que pegar e tal. Igual eles fizeram no bosque gorduroso, né. Da antiga temporada. Quando simplesmente congelou. E tinha um baú que ficava pra dentro do gelo. Só que a gente não conseguia pegar, né. Mas também é bem provável, mano. Que esse movimento aqui que a gente tá fazendo. Seja bem implementado, né. Durante essa nova temporada. Porque aí a gente vai conseguir fazer aquela mesma coisa que a gente fez no evento do Travis Scott, né. Que era meio que ficar nadando, mergulhando por debaixo d'água e tal. Provavelmente essa animação vai vir depois que o mapa tiver todo inundado, né. Mas olha só, mano. Aqui a gente tá então naquela casa moderna. E olha que legal. A gente consegue pegar toda essa parte de cima dela. Só que aqui a parte de baixo já fica um pouco mais difícil a gente andar por ela. Porque tá tudo dominado, né, mano. Pela água. Olha lá. A gente não consegue nem passar aqui por dentro desses buraquinhos, ó. Meio bugadinho, né, mano. Talvez eles melhorem essas coisas aqui também. Pra que a gente consiga fazer tudo isso, né. E se você tá gostando desse mapa, mano. De todo esse spoiler que eu tô dando pra vocês. Do parque agradável. Como é que ele vai ficar debaixo d'água. Não esquece. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve aí embaixo no canal se ainda não é um inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? E aqui por fim, rapaziada. Tem aquela quadra, né, mano. A quadra com certeza também ficaria, né. Toda debaixo d'água. E aí a gente não ia mais conseguir usar ela, né. Aquela bolinha aqui do meio. Infelizmente não ia servir mais de nada. A gente ainda tem aqui, né. Aquele baúzinho aqui do meio. Mas não ia servir muito pra muita coisa, né, mano. Só pra fazer uns touchdowns aqui então e tal. Mas não ia servir pra muita, muita coisa, né. Até porque a quadra debaixo d'água não tem como a gente jogar muito, né. E mano, olha isso, rapaziada. Esse aqui então é todo o parque agradável debaixo d'água que a gente recriou. Pra dar essa experiência pra vocês de como que vai ser jogar nessa temporada nova. Depois que tudo isso acontecer, né. Se você quiser jogar nesse mapa também, mano. Vai ter o código lá no meu Instagram, beleza? Eu vou postar lá, arroba o Incas. E pra você conseguir jogar perfeitamente nele, mano. É só você entrar lá e procurar o código desse mapa aqui, beleza? Então não perde tempo, mano. Se você quiser ter uma ideia de como que vai ser o parque agradável. Corre lá no meu Instagram, arroba o Incas. E pega lá no Stax. Que eu vou deixar o código dessa ilha aqui pra vocês, beleza? Se você gostou então, não esquece. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve aí embaixo no canal, que também é muito importante. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Que também é muito importante. Se você tem um YouTube Premium, mano, ou não. Clica aí embaixo no botão do Seja Membro. Se você é a cidade de YouTube Premium, você consegue virar um membro de graça. E se você não é, tenho certeza que os benefícios do Premium vão fazer sentido pra você. Clica aí no botão do Seja Membro. E vire agora um membro do canal Incas. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Não esquece de seguir lá, me apoiar na loja de código Incas. E me mandar uma foto no Stories do Instagram. Pra você tá concorrendo aos sorteios de presentes diários, beleza? E muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui!